Os caminhos do SUS, o Sistema Único de Saúde para os próximos anos, estão sendo traçados em Brasília durante a Conferência Nacional de Saúde. 4 mil pessoas vindas de todo o país debatem os desafios e apresentam propostas de melhorias para problemas como o atendimento nos hospitais, por exemplo. Depois de sete meses de discussões nos estados e municípios, agora, nesta última etapa, representantes escolhidos democraticamente vão ter poder de voto para eleger as melhores propostas. A cada quatro anos, a Conferência Nacional de Saúde é o espaço para dar voz aos usuários do SUS, profissionais de saúde e gestores municipais e estaduais, interessados em discutir questões referentes ao setor. Na décima quarta edição, participam cerca de 4 mil convidados e delegados. Cada grupo trouxe para a discussão pedidos específicos, com o objetivo de melhorar a saúde pública e torná-la mais acessível. Nós queremos aprovar as ações que realmente nós precisamos para uma saúde melhor. A nossa reivindicação aqui é que o SUS melhore para dar atenção especial para o nosso povo indígena em todo o território brasileiro. Isso que a gente quer na rede SUS. Nós precisamos que melhore a questão do acesso e também a humanização no atendimento. Porque muitas vezes nós somos do interior do estado do Amazonas, sentimos isso na pele muitas vezes, não temos profissionais preparados para receber o usuário do SUS. A décima quarta Conferência Nacional de Saúde acontece até domingo em Brasília, após a realização, durante sete meses, de mais de 4.300 conferências municipais e 27 estaduais. Os delegados, escolhidos democraticamente, vão ter poder de voto para eleger as melhores propostas que vão orientar o Sistema Único de Saúde nos próximos anos. Na abertura da décima quarta Conferência Nacional de Saúde, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou portarias e convênios, como o Portal Saúde com Mais Transparência, para tornar públicas as informações sobre gastos e transferências de recursos da União a estados e municípios. Outra parceria firmada foi com os Correios. O Ministério da Saúde quer saber, do próprio paciente, como foi o atendimento recebido em uma unidade do SUS. O envio da carta-resposta não terá custo para o usuário. Vai funcionar a partir do começo de 2012. Todo paciente internado no SUS vai receber do Ministério da Saúde uma carta, onde ele fala quais foram os recursos aplicados daquela internação, para que esse paciente confirme que a internação existiu, nos ajude a fiscalizar os recursos, a combater o desperdício e também o momento de avaliação. O que aquele paciente achou do atendimento dele no hospital? Para conferir a programação completa da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece até o próximo domingo, você pode acessar o site que está no seu vídeo.